E aí galera, todo mundo sabe que eu gosto muito de filme de terror, eu já fiz alguns vídeos sobre filme de terror que provavelmente vão aparecer aqui na tela assim ó Só que o que eu acho curioso em filme de terror é que as pessoas vão assistir esses filmes pra sofrer As pessoas não vão assistir filme de terror pra dar gargalhada ou pra se distrair Elas vão assistir filme de terror pra travar o brioco e não conseguir dormir a noite inteira pensando nesse filme Não eu, porque eu não tenho medo Não muito Só que durante o filme, durante o período que você tá assistindo esse filme, o medo não é tão grande Porque provavelmente você vai estar assistindo esse filme numa sala de cinema com mulheres de pessoas Ou com a namorada, namorado, alguém sentado do seu lado E isso acaba te confortando um pouco O medo do filme vai bater exatamente no momento que você não tá com essas pessoas Vai bater no momento que você vai tá sozinho Na sua casa No momento que você vai tá deitado na sua cama e de repente ouvir um barulho vindo de longe E aí as lembranças desse filme que você assistiu voltam todas pra sua cabeça Mas você sempre vai se ver em filmes de terror em situações como Quando sua luz de casa apaga Pode ser um problema que teve na companhia elétrica Só que de noite, a luz apagou Fantasma Quando você tá na sua sala, sentado, você ouve um barulho vindo da cozinha Pode ter sido só a gota d'água que caiu na pia Fantasma Só que pra mim, um dos momentos mais tensos, depois que você assistiu um filme de terror É quando você tá em casa sozinho, se preparando pra dormir E você tem que fazer aquela simples tarefa de apagar a luz e ir pra sua cama Então esse momento entre o interruptor e a sua cama Se torna o pior momento da sua vida Onde tudo passa muito devagar Onde você tem que fazer? Tem alguns momentos que você assiste alguns filmes que eles não são tão bons assim Você pega um filme de terror e ele não é tão legal ou tão assustador Que você termina de assistir e até fala Ok, não morri de medo, foi bacana, dei risada Ou você fala tipo Nossa, isso jamais aconteceria, que coisa mais mentirosa Até o momento que aparece na tela, baseado em fatos reais Nesse momento, toda a sua concepção sobre o filme muda Nesse momento, tudo que você pensou de errado sobre esse filme muda E esse filme se torna o filme mais assustador que você já assistiu em toda a sua vida Só que existem alguns gêneros de filmes que nem baseados em fatos reais seriam possíveis de acontecer Por quê? Eu já assisti alguns filmes de terror que tem tomates sendo assassinos e matando pessoas Gente, onde tomates podem fazer mal pra pessoas? Onde tomates falam? Onde tomates fazem coisas que pessoas normais fazem? Então alguns filmes não fazem muito sentido Tomates não dão medo, tomates não falam, tomates não fazem nada Mesmo baseados em fatos reais, nada aconteceria Por quê? Porque tomates não tem vida Coitado, eu acho que eles tem medo da gente O que eu gosto de filme de terror, todo mundo já sabe Então a Sony virou pra mim e falou assim Então você é o machão, então você é o corajoso Você gosta de fantasma, você gosta de terror? Então eles me convidaram junto com alguns outros youtubers Pra assistir em primeira mão Sobrenatural A Origem E antes de assistir o filme a gente passou por uma experiência de realidade virtual Onde vocês também podem passar O link tá aqui na descrição Pra vocês baixarem esse aplicativo no teu celular E passar por isso também Porque foi uma coisa muito louca E você não precisa... É tipo aquele óculos Rift, sabe? Que você vê as coisas enquanto você... Eu tô ridículo fazendo isso Mas o link tá aqui na descrição Você também pode usar isso É muito legal E depois de passar por essa experiência A gente foi assistir o filme Confesso eu que embora o filme seja muito bom E dê muito susto e muito medo Eu não tive medo Porque eu não tenho medo de filme de terror Eu tenho medo de romance Porque neles as pessoas se casam E se você quiser assistir o trailer do filme Também tá aqui na descrição É muito bom Na verdade toda franquia é muito boa Então assiste lá o trailer Tá aqui na descrição Só que não bastasse eles levarem a gente Pra assistir o filme E passar por essa realidade virtual Então eles ainda fizeram questão De levar a gente pra uma mansão mal-assombrada E aí você fala assim Nossa, Gustavo, você teve medo? Eu te respondo com toda certeza do mundo Eu não tive medo Pavor não é medo Pavor é além do... Não, brincadeira, eu não tive Eu sou corajoso Então tem algumas imagens De como foi nessa mansão mal-assombrada E eu vou mostrar pra vocês Coisas que não deram medo Coisas tranquilas de se ver Esse aqui foi meu fantasma Pra dar abertura Não, deixa pra lá Dane-se Sejam bem-vindos à minha casa Quero convidar a todos agora Para um passeio um pouco diferente Iremos para um outro plano O além Não importa o que aconteça Ou o que der Preparados? Não, não Afaste-me Afaste-me, não Um espírito que pode nos causar mal Como vocês puderam ver Então eu não tive medo Eu não demonstrei Não esbocei nenhum sentimento de medo Foi tranquilo ver espíritos Foi tranquilo ver um cara morto no chão Obrigado, Sony, pelo convite Me convida de novo Que eu vou gostar muito Não vou fazer isso de novo Eu ridico muito Meu Deus E por gostar muito de filme de terror Eu acabo aplicando muitas coisas De filme de terror na minha vida Eu acabo pegando situações muito comuns Da minha vida E fazendo com que elas virem cenas de filme de terror Claro que muitas vezes eu faço isso Pra sacanear os brother Os brother Só que eu não tenho culpa de gostar de filme de terror De fazer essas coisas, não é mesmo? Ah, de novo eu tô fazendo isso Não cansa, né, Gustavo? Cara, estilo sobrenatural De nenhum além A menina goza A velha A velha pidente lá Nossa, isso já Tô 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 É o óleo de tomate, sua trouxa Tô 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 Mas esse filme nem dá medo Tô 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 AAAAAAAA FUI!